Hummm, 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 hummm. Ah, toda feliz! Espera, espera um pouquinho. O Cão Arrependido Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Ah, o Cão Arrependido